Vamos levar o evangelho, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, vamos levar o evangelho, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, nesses dias abençoados, fomos evangelizados, crescemos na unidade, aprendemos a viver, crescer e amadurecer, na vida em comunidade, vai lá, vamos levar o evangelho, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, somos todos missionários, somos todos missionários, e em nosso itinerário, vamos com a bíblia na mão, do mais novo ao mais velho, vamos levar o evangelho, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na maçã, com Jesus e com Maria, com Jesus e com Maria, sempre em nossa companhia, vamos ser igreja povo, com Deus Pai a nossa frente, ensinando o diferente, vamos ser um mundo novo, e a igreja, vamos levar o evangelho, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, de novo, vamos levar o evangelho, a boa nova, a boa nova da graça, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, com a bandeira na mão, somos força na missão, somos fermento na massa, o nosso louvor a Maria, Senhora e Mãe do Senhor, é um canto de alegria, que fala do nosso amor, Maria, a mãe é escolhida, a preferida de Deus, a ela o nosso carinho, pois somos os filhos seus, A ela o nosso carinho, pois somos os filhos seus, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, Maria, rogai a Deus por nós, Maria, Senhora bendita, nos destes o Salvador, vós sois a flor mais bonita, no lindo jardim do Senhor, rogai a Deus pelo mundo, que vive em busca de paz, mandai do céu, vossa benção, que nos ajuda e refaz, mandai do céu, vossa benção, que nos ajuda e refaz, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, rogai a Deus por nós, Senhora da confiança, Rainha e fome, que te dê luz, pois sois a grande esperança, pra quem procura Jesus, mostrai-nos sempre o caminho, que nos conduz para o céu, que o vosso povo escolhido, que o vosso povo escolhido, esteja sempre fiel, e agora, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, rogai a Deus por nós, pra terminar, Ave Maria, Ave Maria, Santa Maria, rogai a Deus por nós, Cidadão sujeito atento, é chegado teu momento, algo bem longe te atrai, E tu mesmo está sabendo, é Deus quem está te dizendo, pega a tua mala e vai, pega a tua mala e vai, Há um rebanho carente, é gente de nossa gente, tal como filhos sem pães, são ovelhas sem pastor, Da cidade ao campo nosso chão, somos missionários da copiosa redenção, Anunciamos a boa nova de Jesus, somos sal, fermento, vida, paz e luz, com o sim que nós dissemos pela fé, Nós fazemos tudo aquilo que Deus quer, da cidade ao campo nosso chão, Somos missionários da copiosa redenção, da cidade ao campo nosso chão, Somos missionários da copiosa redenção, com Jesus e com Maria, Caminhamos com Jesus e com Maria, anunciamos o evangelho com alegria, Ensinamos a crescer na unidade, e a viver a vida em comunidade, E agora, da cidade ao campo nosso chão, somos missionários da copiosa redenção, Somos missionários da copiosa redenção, somos missionários da copiosa redenção, Ouvi teu chamado, Senhor, então respondi, Aqui estou. Eu fui buscar um mundo novo, fiquei sem meu lar, mas ganhei um povo, Hoje estou aqui pra dizer Que foi bom teu chamado atender Por tudo que fiz Sou muito feliz Quero te agradecer Por tudo que fiz Sou muito feliz Quero te agradecer É vocação Eu segurei firme no arado Olhei para frente E fui com fé No caminho vocacional Segui com firmeza O meu ideal E hoje Hoje estou aqui pra dizer Que foi bom teu chamado atender Por tudo que fiz Sou muito feliz E quero te agradecer Terminando por muitos lugares passei Virei missionário e fui além Amei, acolhi, libertei Em nome de Cristo Também perdoei Hoje estou aqui pra dizer E ir por todos que fiz Amei, acolhi, libertei Obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E ativa